Passamos isso, e agora vamos ensinar as mães jovens, e vai dar trabalho, vai dar trabalho porque todo mundo se mexe assim, porque todo mundo pensa assim, porque todo mundo anda assim, só que nós somos chamados para fora do mundo, para sermos um agente transformador, aleluia, aleluia, vamos lá? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pelo estudo da cidade, pelo nome do Senhor Jesus, abençoa o Pai e as suas filhas, abençoa, Senhor Deus, essas servas, essas bruguesas que disseram e que te amam, Senhor, meu Deus, está glória, que a tua graça seja sobre todas elas, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Deus, meu Deus, a tua verdade, Senhor, nos liberta, nos liberta, Senhor, que a gente vem dessa sociedade, meu Deus, esse espírito de sensualidade, Senhor, o sangue de Jesus, de poder, que ele calou as suas folhas, meu Deus, a tua palavra, isso, para ver o Senhor, todo cansado, sobrecarregado, meu Deus, que o Senhor clara ali, que o Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, quer a transformação de vidas, ao entrarmos na sua casa, Senhor, meu Deus, a tua libertação, Pai, desse espírito sedutor, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu sangue de poder, Jesus, que ele calou as nossas folhas, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre cada vida que ele entrou na sua casa, Senhor, sobre as nossas irmãs, Pai, o sangue de Jesus tem poder, que elas sejam cheias do Espírito Santo, eu tenho-se a glória, Pai, do seu rosto, ser famoso, ouro, que a caramba, sobre fogo, que a transforma, nós ministramos as suas bênçãos, nós ministramos as suas vitórias, Pai, nós ministramos as suas conquistas, ó Deus, do nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho-se a glória, mais que importa, agradar o Senhor, mais que importa, glorificar o teu nome, Senhor, nome de Jesus Cristo, eu tenho-se a glória, do Senhor poderoso, para iluminar a nossa mente, Pai, se existe algo do qual o Senhor não tem se agradado, eu tenho-se a glória, nós nos levantamos a sua presença, nós não resistimos a vós, o Espírito Santo, eu tenho-se o nome de Jesus, que estamos dispostos, ó Deus, a ligarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz, e seguir o Senhor, é o que o Senhor abençoe, Pai, o guarda-roupa das suas filhas, que o Senhor abençoe o nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado na vida das suas filhas, que o regalo a nossa cruz e fogo a minha pasturias, nos unilhamos na sua presença, Pai, nos derramamos aos teus pés, reconhecemos a nossa dependência do Senhor, a orientação da sua palavra, para vivermos uma vida tívida e glorifica o teu nome, abençoa-se das suas filhas, abençoa-se todos os casamentos, abençoa-se os nossos filhos, meu Deus, que as nossas crianças possam ver, meu Pai, e as nossas irmãs, Pai, é um exemplo de modéstia, de bom senso, de moderação, nós que pedimos por isso, Pai, no nome de nosso sinal, Jesus Cristo, meu Deus, agora, abençoa-se as suas filhas, Pai, traga a cura da alma, Senhor, traga a cura em nome de Jesus, meu Deus, traga a cura, Pai, meu Deus, o complexo de maioridade, que seja reprindido em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a necessidade de ouvir o que os outros têm a dizer acerca de nós, Pai, pelo Deus, a reprindido em nome de Jesus, e moda-nos o que o Senhor diz acerca de nós, e a família sobre o nome de Jesus, que o posicionamento da família, Pai, esteja a harmonia com a sua palavra, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, oramos e abençoamos as tuas filhas no poder e na autoridade, no nome de Jesus Cristo, teu filho, e aquelas que ele pode responder dizendo, amém, glória a Deus. Estes irmãos, nós chegamos ao tempo.